Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei, conhecendo as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega e no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si Carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir